Quem é você? Eu? Você? Chapeuzinho Vermelho Bom, se você, essa coisa linda, é Chapeuzinho Vermelho Então, eu sou o Lobo Mau Au au, sou o Lobo Mau Eu sou o Lobo Mau Como que você vai fazer? Pode comer, pode comer, pode comer Pode comer, pode comer, pode comer Pode comer, pode comer, pode comer Chapeuzinho, onde você vai? Diz aí, menina, que eu vou atrás Chapeuzinho, onde você vai? Diz aí, menina, que eu vou atrás Chapeuzinho, onde você vai? Diz aí, menina, que eu vou atrás Chapeuzinho, onde você vai? Diz aí, menina, que eu vou atrás Pra que você quer saber? Eu sou o Lobo Mau Eu sou o Lobo Mau É, eu sou o Lobo Mau Eu sou um louco mau O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Foi merenda boa, bem gostosinha Quem preparou foi a bolosinha Eita danada, eita Foi merenda boa, bem gostosinha Quem preparou foi a donadinha Eita danada, eita Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vai mandar Obrigado.